Galo, 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 galo E aí, beleza? Salve, salve, torcedor atleticano, salve, salve, torcedor alvinegra Segunda-feira, mais uma semana começando aqui na Cidade do Galo Mais um dia de atividades intensas por parte da Comissão Técnica de Jorge Sampaoli E a gente vai falar um pouquinho a respeito desse treino de hoje Já que, ó, Diego Tardelli, já tá aqui posicionado? Tudo bem, Tardelli? Bem-vindo mais uma vez à sala de imprensa Vamos falar um pouquinho aí dessas atividades de hoje Quase um mês de atividades desde o retorno dos trabalhos aqui no CT E os treinos cada vez mais fortes, cada vez mais intensos Imagino que pra você esteja sendo ótimo, né? Na outra oportunidade que a gente conversou Você disse que tava tirando proveito desse período pra se recondicionar, né? Como é que tá a situação hoje? É, realmente, foi como você falou, os treinos estão sendo muito intensos Mas ao mesmo tempo muito bom, né? Muito prazeroso ver um treinador com tanto trabalho, né? Com tanto leque de trabalho pra gente E tá sendo importante, né? Ainda mais agora com o grupo todo Os trabalhos diferentes Então, São Paolo é um cara diferente, né? A gente tá muito feliz, muito contente com o que ele vem passando pra gente Com a própria ideia de trabalho dele, né? Então, a gente tá muito feliz, né? Nessas quatro semanas que a gente teve aí de treinamento Tá sendo intenso, mas, como eu falei, tá sendo muito bom Porque tá sendo bom pra ele ajustar, pra ele conhecer os jogadores Pra ter a ideia dele dentro de campo Então, que a gente possa permanecer, sim, nesse espírito Porque tenho certeza que coisa boa vai acontecer aqui no Galo Com a chegada do São Paolo Você lembrou um detalhe interessante, né? O grupo inteiro trabalhando agora de forma simultânea Até então, até naquela vez que a gente conversou Os jogadores ainda em grupos separados Como é que estão sendo esses trabalhos em grupo pra você? Você tá vendo muita diferença? Você tava sentindo falta até de poder treinar com todo mundo ao mesmo tempo? Ah, é bem nítido, né? A diferença desde a chegada dele, né? Desde a minha chegada, principalmente, né? Que eu cheguei aqui, se não me engano, em fevereiro, março Então, já dá pra ver a evolução do grupo, né? Então, qualidade no toque de bola Na qualidade de cada jogador que ele conseguiu transformar Durante essas quatro semanas de trabalho A evolução de cada jogador A evolução dos trabalhos nossos que ele vem fazendo no dia a dia Então, pra gente, isso é importante Ainda mais a gente que, infelizmente, tá fora de duas competições Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma competição tão importante que é o brasileiro E o sonho nosso, o sonho do torcedor pra gente conquistar esse título tão importante Então, o trabalho que ele vem fazendo Nos dá essa esperança de ver um atleta campeão brasileiro, né? Então, a gente sonha com o que ele vem fazendo, né? Então, se a gente chegar e praticar isso no jogo Pra gente vai se tornar um pouquinho mais fácil Pegar uma palavrinha que você mencionou aí Evolução, numa autoavaliação O quanto você acha que você evoluiu Desde essa retomada dos treinos até hoje, Tardelli? É, eu até brinquei, né? Acho que eu brinquei com um dos professores Com o auxiliar do Jorge Eu falei, se ele tivesse chegado um pouquinho Um pouquinho antes da minha carreira, né? Sei lá, cinco, dez anos atrás Com certeza eu seria um jogador mais diferente do que eu sou, né? Então, eu tô muito feliz com a chegada do Jorge Com o trabalho dele Tô realmente muito empolgado Então, espero que isso valha a pena, né? Vale muito a pena com essa chegada do Jorge Porque eu tô aprendendo muito com ele Presto atenção no que ele fala, no que ele faz Porque tem resultado e tem diferença Pegar uma outra situação que você mencionou há pouco, né? Sobre as competições que ainda vêm pela frente nessa temporada Seguimos sem nenhuma definição sobre datas Retorno do Mineiro, início do Brasileiro E aí eu te pergunto Bate aquela ansiedade pra voltar a jogar bola logo? Como é que você trabalha isso? Com certeza A gente já viu que alguns campeonatos já voltaram, né? No caso na Europa, principalmente E aí a gente torce pra que as coisas possam resolver o mais rápido possível Dentro da normalidade Dentro do que a gente espera Os casos de Covid A gente torce pra uma melhora no mundo todo Então a gente tá ansioso assim como todo mundo, né? Como torcedor tá ansioso Vocês tão ansiosos Então a gente só Por enquanto a gente vai aperfeiçoando nos treinamentos Vai melhorando ali E na hora que tiver que voltar A gente possa estar preparado Beleza, valeu Obrigado Tá aí a palavra do Diego Tardelli Conosco aqui na sala de imprensa da Cidade do Galo E eu aproveito pra reforçar e fazer um convite a você que tá nos acompanhando neste momento Em nosso canal no YouTube Inscreva-se no canal da TV Galo TV Galo Web Ative as notificações para ser informado Sempre que um novo vídeo for publicado em nosso canal E principalmente curta esse vídeo Tá acompanhando pelo YouTube? Curta! Se você estiver assistindo pelo Twitter ou pelo Facebook Também não deixe de clicar ali no like Dá aquele joinha pra nós aí, beleza? É isso Interaja mais com as redes sociais do Atlético Twitter, Facebook Tem o Instagram Tem o perfil do Atlético agora no Spotify Tem o Flickr Onde fotos são postadas diariamente E agora também tem o TikTok TikTok Nova opção de rede social Pra você, torcedor atleticano Pra você, torcedora alvinegra E por falar na massa Fazer um convite, hein? Olha só, hein? Mais de 45 mil unidades vendidas do manto da massa Você já comprou a sua? Eu já comprei a minha Comprei Tô bem satisfeito A gente fica naquela ansiedade Vai demorar um pouquinho pra chegar Mas a camisa vai chegar Ficou muito bonita Parabéns até ao Flávio Por ter feito um desenho tão bonito E eu reforço o convite Compre o manto da massa Com desconto até amanhã Pela manhã Desconto pra sócio e torcedor E aí eu faço outro convite Seja sócio do Atlético Galonaveia.com.br Uma série de benefícios Pra você atleticano Pra você atleticana Vale a pena demais Tá dado o recado Obrigado a todos que nos acompanharam E a gente volta numa próxima oportunidade Continuem ligados Nas redes sociais do Atlético TV Galo O canal da massa Tchau 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 Tchau